A esposa escorregou aqui, arranhou um pouquinho, nada, nada sério, nada sério, sobreviveu É do Criador, não é? Pessoal, esses lugares são muito lindos, particularmente eu gosto muito de estar em contato com a natureza mas temos que ter muito cuidado, são lugares um pouco perigosos na verdade a minha esposa acabou escorregando ali e assim, não aconteceu nada demais ela só escorregou, arranhou um pouquinho o tornozelo, é uma parte de infecção, aí acaba doendo um pouquinho mas graças a Deus ela também sobreviveu, estava zoando ela aqui mas muito cuidado ao visitar esse tipo de lugar eu visito muito, estou sempre em parte de cachoeira, adoro cachoeira, mil vezes mais do que praia mas tem que ter muito cuidado